Fala galera, aqui é o Tati do Rico e hoje a gente vai jogar Free Fire, galera Então já deixa esse like aí, se inscreve lá no nosso canal, deixa uma mensagem lá no nosso lista Se você quer mais vídeos do Free Fire, do KXD, Robots, que a gente grava aqui, beleza, galera? Então bora, Flick, compartilha esse vídeo lá com seus amigos também, beleza, galera? Esse vídeo vai ficar muito top, então bora! Já vai faltar pra começar? E você? Espera aí, gente, começando Aí Agora vai ter que esperar alguns minutinhos, hein? Eu tô com esse personagem, porque é o meu outro personagem Poxa, minha amiga tá gostando do Free Fire e Nenê Eu troquei de personagem, porque aquele outro personagem estava com uma cabeça de lixo Poxa, cadê você? Poxa, cadê você? Eu chamo meu amigo também Aí Poxa, cadê você? Poxa, cadê você? Poxa, cadê você? Poxa, cadê você? E aí, gente, só para achar que eu só passei, que todo mundo soca e se me faz. Claro. Olha, vou lá. Olha, espera. O micro vai pular junto, um, dois, dois. Ô, Tati, aí não está para falar. Ô, Tati. Não, não está para falar. Não dá. O que ele está para falar? Porque a gente vai pular aqui, ó. E aí, Tati. A gente vai pousar naquela igrejinha. E aí, Tati. Não. Olha, olha aqui. Eu vou logo caindo aqui, ó, nas suas caixinhas aqui, ó. Que eu sei que vai ter mais arma e mais gente. Deixa eu voltar cá. Eu quero pegar uma arma. Ah, eu já dei logo que está com a arma. Não, eu tenho uma arma. Então, eu quero, pra mim, ó. Não, eu vou ficar com 12 ainda. Ah, eu quero uma duas. É 12. Eu tenho um manto. Ah, você já tinha o nosso manto. Ah, não. Eu já tenho um manto. Eu já tenho um manto. Ah, já tenho um manto. Ah, já tenho um manto. Como que já tenho um manto? Ah, já tenho um manto. Ah, já tenho um manto. Mas... Tinha um manto. Obrigado. Você tem só uma barra. Eu peguei um... Aí, arma. Dá pra pegar? Por favor, descreve. Nossa, que susto. Já achei que eu já... Dei de logo com um carinho aqui já. Ah, não, não, não. Vai lá no tiro. Vai tirar no cara. Ai, moleque. O que que você... O que que você tá fazendo com o meu irmão, mano? Olha. Nossa. A doze só deu bala. Balinha, velho. Balinha. Só uma bala. Já deu. Já deu. Vem aqui, me segue. Leva. Na nossa costa de novo. Olha lá. Matei dois. Matei dois. Pra mim tá quase. Eu matei dois. Matou como? Matou zero. Mas tem dois. Sei, Matou. Vem, Henrique. Me segue aqui. Eu sei que vai ter uma moto. Você e seu amiguinho. Tô correndo. Você e seu amiguinho. Quer chupir na minha motinha? Não. Não, Henrique. Será? Tem que ir aqui. Não. Será de kit. Ah, meu Deus. Ah, é boa. Peraí, podia me matar. Ah, você veio jogar sozinho. Você não vai conseguir. E se eu matar, eu vou jogar sozinho? Claro. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, a gente podia achar um talo também, né? É. Tem mais amiguinho, né? Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Olha o meu leque. Nosso amigo já tá metendo palco. Olha o meu leque, né? Vem, vem! Vem, cara! Vem! Sobe! Vamos, vamos, vamos lá. Vamos ver se você vai assumir. Ah, tá bala na sua casa, na sua casa. Aqui, ó. E... Aqui, ó. Gostou muito, se ela tá matando. Aqui, ó. Ele morreu! Morreu! Pode me mandar no seu espalho. Por favor, não abatamos, porque assim tá caçando. Por favor. Não vai acabar, Luiz. Nem tá chovendo. Vem. É o meu recorto que é barra da luz. É o nosso amigo. Amigo. Amigo, só pegue na minha garupa. Amigo, não é? Ó, dá pra ter, amigo. Dá pra ter, amigo. Dá pra ter, amigo. Dá pra ter. Dá pra ter, amigo. Amigo. Amigo, acima, acima. Amigo, vem, amigo. A gente só olha. Vem, amigo. Vem, amigo. Vem, amigo. Vem, amigo. Soma. Soma, amigua. Vem, 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 vem. Vem, amigo. Vem, amigo. A gente tem medo Oi, tem um aviado? Eu falei que eu tô morrendo Eu falei Eu falei que eu tô morrendo Mas eu morreu Nossa 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 Ele matou É bom? Isso que eu quero Nossa Oh, oh, oh Tá de sacanagem Ah, olha Assim, tu me queda todo, velho Mas que ele não gosta Eu mato de nada O cara já Já cai Tem uma escala Ele falou que ia tirar em nós Aqui, olha Já chegou Eu mato aqui, olha Porque essa daqui tá quase que dava Essa daqui tá Não, minha Olha O nosso amigo Gosta, né? Olha Tá Amigo, fica aí então Nosso amigo Tudo Fica Cajete, ó Não tinha Não ia fazer nada Ninguém Mandou Ele ficar aí Não quis Ia Subir aqui Na nossa moto Pra gente Matar Juntinho Vai morrer Vai morrer sozinho Tô Nem Não 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 Tô Tô Nem Nem Ali Caraca Ai Ai, sou eu Que tô 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 Ah O senhor Tá Travando Acho que ele não tem Ah Barulho 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 Onde Que tem Carinha Agora Ah Espeta Assim Da Gente Não Vai 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 Achamos Achamos Bonito Achamos Bonito Vitori Alguém Tá Aí Tá Por Que Achamos Não Tá Vem 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 Ninguém Tem Ninguém Vem Vem Como é Subir Na moto Não Isso nem É moto Ah É Cabecito Vem Esse Carro Esse Carro É moto Esse Carro Não É Pode Desci É Sai O Barbeiro Deixa eu entrar Amigo Falou Vai Vai O Seu Algo Vai 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 Seu 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 Um Carinha Eu Vou Falar Assim Seu 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 Como é Toda Ich , Como é A E Nu Seu No Seu Seu Esse lugar é o mais que vem carinha e o mais que mete bala também, que é tiroteio, esse lugar. Será que é o mais que dá tiroteio? Agora o povo vai chorar, a culpa vai chorar, agora o povo vai chorar. Agora vai me confundir. Eu vou tirar essa lança aqui no Fifa e ele só vai chorar. Claro que todo mundo vai chorar. Muito lindo o que tem Fifa. Eu não conheço Fifa. Então vamos ir lá logo um pouquinho. Vamos ir lá agora? A gente perdeu só um pouquinho de vida. A gente perdeu só um pouquinho de vida. A gente perdeu só um pouquinho de vida. Isso sim, eu sou. Nossa hein! Como é que eu não podia ir? E... 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 Imiota, pássaro! Passa todo imoto. Ah não, mas só vai queimar seu. Não! Vai então. Eu corri. Aqui! Não vai! Esse lugar pra mim? Um, qual era? испicou! Est elogado, gente. Est elogado ela nada! Agora sim, um tirical com o patatório, um tirical. Agora, bala e tola. Vamos! Hummm! Hummm! Olha o pala e tola. Sai fora, amigo. O que vai ser nessa? Olha o barulho da cama. Muito, muito. Henrique 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 Hen É o baleiro tacão! Henk, Henk, Henk! É o baleiro tacão! Henk, 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 Henk! É o baleiro tacão! Sim! O que é que o nosso amigo tem? A espada de fogo, né? Meu Deus! Faz uma rodada? Olha o baleiro da cama! Henk, 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 Henk! Olha o baleiro da cama! Você ganhou um chapéu? Eu? Que ganhei? Eu? Que ganhei? Eu? Que ganhei? Sim! Como eu sou uma libra? Por que? Eu parei! O que é isso? Nem achei ninguém! Então, gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Um beijo! Um abraço! Fui! Um beijo! Um abraço! Fui!